Fala galera, aqui quem fala é Paulinho, bom gente, eu tô aqui com mais um vídeo, nem faz tempo que eu me trago né, desculpa gente, eu tô com a rotina cheia, eu tenho pouco tempo, tenho que dormir né, e eu tô com a textura doce, uhuuu Bom gente, eu vou aqui procurar móveis tanto fácil que eu saiba né, então eu vou aqui pegar madeira, que eu não sei qual é o meu problema, que eu faço as coisas erradas aqui no jogo Então, você, por favor, não é te dar um like, se inscreva no canal, por causa que eu tô pobre mais ou menos né Então, não, tem que outro dia, amanhã, quando eu trazer algum amigo aqui em casa, eu vou fazer uma guerra de nós com ele, fazer um vídeo, aí vai ser mais legal Então, então, vai, 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 eu vou ficar com o braço no olho E, olha, uau, olha gente, olha, lá, já tô com a boca, pra essa minha ingira, vai do é, né, e daí a E buga as vezes gente, mas buga, aqueles bugs do chato, que ninguém gosta, e a gente acaba ficando uma fera, muito fera. Mas gente, olha, eu prometo, eu vou trazer mais vídeos, não é por causa que eu tô cansada, eu tô cansada até agora, eu tô brincando, eu fico na escola o dia inteiro, então olha, desculpa gente. Hoje eu ia ter sapateado, eu não fui, só por causa que eu precisava fazer vídeo e brincar, e minha mãe foi pra São Paulo, onde minha tia mora, e bugou de novo. Ai que beleza, gente, dá raiva, acontece esse negócio. Meu braço tá doendo. Ô gente, tia Ana, apoia seu braço aqui, apoia em você, em algum lugar, por favor. Segui, pegou, 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 pegou. Já estou gravando nele, mas só que ele me maltrata. Olha, eu vou parar Gente, o vídeo vai ficando por aqui Então, olha, eu sei que esse foi curto Mas, sério Eu vou parar um vídeo por aqui E eu começo outra hora, outro dia Não sei Então, desculpa, né? Pode parar?